Para liberar o deserto, primeiro devemos progredir na quest do Community Center. O Community Center é uma construção abandonada na cidade. Para começar a quest, se você ainda não tiver começado, você precisa entrar na cidade pelo caminho em que se encontra o ônibus entre as 8 da manhã e as 1 da tarde em um dia ensolarado. O Akatsune começará e após terminar a Akatsune, entre na construção novamente e interaja com este objeto na sala. No próximo dia, após ser pintado leu o scroll, você receberá uma carta do Wizard pedindo para você visitá-lo. A casa do Wizard fica na passagem ao sul da fazenda, pode ser vista a torre no mapa. Ao entrar na torre, o Akatsune irá ativar. Após o Akatsune, será possível ler aquele objeto no Community Center. Este scroll terá 5 bundles. Cada bundle pede uma lista de itens para ser completado e te dar determinadas recompensas. De modo a liberar o deserto o mais rápido possível, precisaremos completar 4 bundles diferentes, independente de qual o scroll seja. Recomendo que faça apenas 2 bundles que você acha mais fáceis deste scroll. Após fazer estes 2 bundles, um novo scroll irá aparecer em outro cômodo com mais bundles fáceis. Depois de completar 4 bundles no total, o scroll do Vault Bundle surgirá nesta sala. Todos os bundles pedem dinheiro ao invés de itens, um total de 42.500 Gs. E depois de completar todos estes Vault Bundles, os juninhos irão consertar o ônibus quando você dormir. A partir daí, o acesso à área do deserto será liberada. Você terá que pagar 500 Gs por uma passagem entre as 10 da manhã e 5 da tarde, enquanto a pãe estiver do lado do homem.